Salve, salve rapaziada, seja bem-vindos ao canal Destacados E hoje, aquela rodagem monstra, viu filho, esqueça Ai caraca, tamo aqui, é nóis caramba Gente lá de clã, perfeito Mantei, ok, vai ser o câmera bem, rapaziada Opa, é hoje, hein É hoje, filho, opa a rodagem aí E curtir um pouquinho no rolê É rapaziada, agora vamos pra rodagem monstra Olha os carrinhos, ó Polesia diferente, né? Olha a rodagem rapaziada, aí ó Galerinha, ó, reunida Aquele comboio monstro Salve, olha lá, olha lá Salve, Alex, 400 e si, vovorola Cadê a linguinha? Cadê a linguinha? Rogério, olha o bombeiro os vídeos no canal, hein rapaziada Vai começar Alex, 400 e si, vovorola Mantém Olha o Rogério ali bom, né Diegão destacado aqui Tamo junto Opa Bora pra rodagem rapaziada, bora Partiu, partiu, partiu Tome o cameraman Tome aí Alex, 400 e si Tá rolando Chama, baby Não Vai, vamos pra rodagem Bora, foi Dá o salvinho, dá o salvinho Dá o salvinho, dá o salvinho Chama a vovora Dá o salvinho, dá o salvinho Dá o salvinho, ó, salvinho Mas gosta assim, rapaziada Não dá pra pegar o baldeiro Muito calma Chama Chama, filho E vamos travar o shopping Tá vovô, filho Aí, ó, as guardas chegando A porta, a porta O que quiser, ó, já tem vídeo no canal, hein rapaziada Chama, bebê Tem vídeo no canal também O falão Corazão Tá doido Vamos travar o shopping, filho Cê tá doido Chama Hoje o shopping é nosso, filho Cê tá louco O shopping é nosso O shopping é nosso Já era, pô Lindo Aquele vento, filho Cê tá doido Nós Não tem vento, nós faz Não tem jeito Esquece Olha lá Fica só bravo O que acontece Um pouquinho pega merda Um pouquinho pega merda Cê tá doido Que isso Salve o senhor Cê tá rogiva Tava junto, ó Tá doido Será que lotou o rolê, rapaziada? Isso foi de última hora Se tivesse organizado Tinha dado mais Caraca, é nóis, né, pô Diferente Já tá com o olho desse tamanho Os caras estão invadindo o shopping, velho Chau, meu filho Já estamos naquele naipão, rapaziada Aí, ó Imagina, ó A louca da carroça, ó Olha o salvinho, rapaziada Não, saudade Eu não posso fazer o meu marketing Vai dar caralho de 405 Essa desgraçada Me trocou, mano E aí, ó, rapaziada Estão invadindo o shopping, filho E as naves já estão com Estacionadas Anse Caralho Um turbo ou dois turbo? Dois turbo Aí, ó Se liga, rapaziada Aquele famoso tudão? Mais ou menos Dá pra brincar? Dá pra brincar Pegar uns despercebidos Fica no mercado Fazer feira Você tá doido, mano Conta aí um pouquinho, rapaziada O que que tem aí de brincadeira, hein? Mano, tem um pouco de tudo Pistão, biela, pino, trava Vira de aço Cabeçote Válvula de inox A ver, Maria E aí, vai Turbina? É... HX35, mas é montada Sim Já puxou no Dino, hein? A última vez que eu puxei Tinha 500 e uns carocinhos Ah, agora ali E aí, o Jato aguenta, filho? Você é louco? Ele tá até escondido lá, ele Até baixou E você não dá nada, né? Você olha no carrinho, né? Não dá, rapaz Só que eu olhei aqui, ó Quando eu olhei aqui, pai Ah, aí cadueta Quando eu olhei aí, eu falei Já era Cusão, você tá doido E aí, vai ter chão, bichão? Mano, falta um pouco Falta pouco Falta um pouco É o difícil, né? E a suspensão é meio complicada Porque poucas pessoas Mais que a suspensão Vai pra Impacto Vai pra Impacto Já tentou lá? Tô juntando dinheiro É Tô juntando dinheiro É o recomendável Não adianta Os caras têm a receita Os caras é monstro Têm a receita Vamos falar, rapaziada Chegar numa cavalaria é legal O difícil é jogar pro chão, né? É, isso é É o mais difícil É o mais difícil jogar pro chão, mano Mas tá lindo, Marcelo Tá louco Espetáculo, rapaz Tamo junto Valeu É nóis É, pô A hora de ir embora A gente tava acreditando Pra fazer um match Cadê a linguinha mais famosa A internet? Caraca É louco Chegamos Vai a linguinha também Pô, libera aí, pô Essa linguinha Olha lá, ó Essa linguinha Essa outra Essa linguinha tá com símbolo Já, vê, você é louco Já Tá Tá cancelada no rolê, ó Certo Deixa eu tirar o set de prega aqui Sabe esse corpo Rapaz Sai daqui, demora Ai, rapaziada Essa resenha não tem preço, mano Foquizão Daqui a pouco tá nas 18, certo? Amém Se Deus quiser Logo menos Falta pouco, né? O casal tá aí no rolê É, rapaziada Sobe, sobe, tranquilo Shopping é nosso, certo? Até os guardas chegar Ixi É nóis Tamo junto E aí, meninas Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Ó, o Givo Brabo Só tem vídeo no canal, hein? Tem rolar Ó quem brotou no rolê, Fihio Chama, né? É a hora ou fixa aí, Fihio? Aqui, por enquanto, tá na fixa Tá fixa, né? Aquela raizona de leite Caraca, pode, né? Satisfação mais uma vez, viu? Nós, irmão Tamo junto É nóis Coisa linda Tamo junto Aí, molecada Sobe, sobe, sobe Tranquilo Como vocês estão aí Sobe Beleza? Aí, ó Faz uma rave pra vocês É vadinho, Fihio A gente perdeu espaço lá no Ibu Mas vadiva, um shopping tabuão, Fihio Daqui a pouco Vamos fazer um quinzenal agora, certo? Porque o shopping agora é nosso Dá pra fazer um quinzenal, não dá? Dá, dá Lógico que dá Não atrapalha ninguém Não incomoda ninguém A gente só tem que conseguir um 0800 aí pra todo mundo estacionar E na faixa, né? Ajuda aí, né, mano? Pelo amor de Deus Esse shopping aqui é o mais caro, rapaz É o mais caro Melhor a gente ir pelo Morumbi ali, ó Qualquer outro shopping agora tá bom Não, mas é um lugar tranquilo também, vai Não, é paz, é paz É paz, mano Aqui, ó Ninguém até agora, até agora ninguém encheu o saco, né? E não vai encher E não vai encher, né? Ele tá pagando Ele tá pagando Nós tá consumindo As moedas tá gastando Cadê a liguinha? Toma aí, rapaziada Aquele encontrozinho monstro Olha, rapaziada Quem tá de calçados novos Pós-X, né? Pós-X Tava na dúvida, né, bichão? Mas Fiquei na dúvida, hein, mano? Casou, lindo E aí, o que você achou? Ah, aqui a gente tem um belo exemplar De como você ser rico na quebrada, tá ligado? Exatamente Humildemente A roda vale um up TSI Exatamente O spoiler veio da Europa Europa Chegou essa semana O teto solar foi feito à mão Tá ligado? E o que mais temos? E aqui o adesivinho que vale 500 mil É E ganha quantos cavalos? Ai, caraca 150 150 De roda De roda Agora é um RS Jetta Respeita E o freio? E o freio? Hã? Deixa eu ver Confere aí Não tem Porque quem freia perde E tá linda E vamos fazer uma matéria completa dela, tá, rapaziada? Que agora eu acho que tá pronta, né? O Rogério fez tudo nesse carro E eu vou mostrar cada detalhe pra vocês, rapaziada Beleza? Borazão Olha lá O Gofão Também Da garage 405 Vou mostrar um pouquinho pra vocês E logo menos Também tá lá no canal Mas também confere lá Garage 405 Aí, ó Bichão Vem aqui, Fifi Tá fugindo do flash? Aí, ó O Civi Que é o que tá travando a internet aí, mano Satisfação Ó o bichão aí, ó Todo mundo duvidando lá de você, né, mano? Porra Todo mundo duvidou Com 21, né? Com 21? 22 agora 22 agora, rapaziada Impossível, moleque Ter um carro desse Trabalhando, Fifi Desde dos 12 Dos 12, rapaziada Guardando cada centavo E tem vídeo aí no canal, viu? Tá bombando lá Quer pegar a receitinha do sucesso? Bichão tem aí Acompanha lá, hein? Tamo junto, cachorro É nóis Satisfação, mano Lindo de se ver, mano Lindo E esse aqui também vou trazer logo Beleza pra vocês, viu? Belopado Rodas Porsche Aí, ó Aquele Limited Dish Que eu nem vou falar o KM, viu, Fifi? Esse aqui é zero do ano que vem Do Biel, tá, Fifi? Bielzinho